Música Sim, mas não o quer Nem te ouvirem, nem te olhar Por isso, Deus feliz, tenho medo de voltar Me faz sofrer demais, mas chegando eu fico um pouco Por isso, Deus feliz, quero você de novo Por isso, eu te amo, puxei desse amor Não dá pra ficar caras, caras Eu não quero enxercer, mas me vejo a ser Agora, vamos parar Por isso, eu não quero te ouvir, te olhar Me acostumar, como estamos Eu não quero voltar Porque Deus me livre, te amar E para que eu te amo Eu não quero te ouvir, te amar Eu não quero te ouvir, te amar